Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O Ataque da Serpente Púrpura A moça que nos conta esse relato é artista plástica e mora na cidade de Arujá. Diz que desde os 17 anos presenciou coisas estranhas dentro do quarto dela. E isso que aconteceu foi no ano passado, em 2016, por volta de junho. Hoje ela é casada e mora com o marido, mas antes ela morava com a mãe dela, com o avô, com o tio e com o irmão mais velho. Diz que dormia sozinha até os 17 anos, mas quando coisas estranhas começaram a acontecer no quarto dela, ela nunca mais dormiu sozinha. Nesse dia estava dormindo no quarto ela, na cama, e o irmão dela no colchão no chão. A cama dela ficava encostada na parede, embaixo de uma janela, onde tinha uma cortina branca, que estava fechada. Ela diz que estava dormindo tranquilamente, quando acordou no meio da madrugada, olhou para a parede ao lado dela, e viu ali, enrolada na cortina, uma enorme serpente. A cabeça dessa serpente estava ali, bem na frente do rosto dela, e olhava fixamente para ela. A princípio ela disse que não ficou com medo, ela ficou surpresa, e olhando, admirando aquela serpente, porque aquela serpente era púrpura, e brilhava como se tivesse glitter na pele. Como ela estava dormindo, assim, acordou, ela achou que fosse sonho. Então, ela esfregou bem o olho, passou a mão no rosto, espreguiçou, abriu o olho de novo, mas essa serpente continuava lá, se contorcendo, e se enrolando na cortina, com a cara bem perto do rosto dela, encarando bem no olho dela, assim. Foi aí que ela se assustou, porque agora ela viu que estava bem acordada, e a serpente estava ali. Mas ela não achou que fosse uma aparição, e sim que fosse uma serpente de verdade. Mesmo ela sendo púrpura. Porque ela disse que uns dias antes, tinha entrado um filhote de jararaca na casa do pai dela, que era ao lado da casa dela, então ela pensou, se entrou na casa do meu pai, pode ter entrado aqui também. Então, cautelosamente, com medo da cobra picar ela, atacar, sei lá, ela foi escorregando da cama bem devagar, assim, caiu no chão ali, né, foi escorregando, tropeçou, passou por cima do irmão dela ali, e foi até o interruptor e acendeu a luz. E aí, olhou para a parede, mas a cobra não estava mais ali, sumiu. Mas a cobra era tão real, que ela se perguntou, ué, para onde ela foi? E ela olhou embaixo da cama, chacoalhou a cortina, olhou por tudo quanto é canto, atrás de guarda roupa, tudo para ver se encontrava, e nada. E o irmão dela reclamou, perguntou o que estava acontecendo e tal, pediu para ela apagar a luz, cobriu a cabeça com lençol, e ela disse que ela tinha se assustado com uma lagartixa, que era só isso. Então, ela apagou a luz, voltou a deitar, mas, como ela estava impressionada, ela não conseguiu dormir de imediato. E quando finalmente, ela estava quase pegando no sono, o irmão dela acordou gritando, desesperado, dizendo que tinha alguma coisa em cima dele, que estava picando ele. Dizia que estava doendo muito, pedia para tirar de cima dele aquilo que estava queimando. Aí ela pegou o celular dela, que estava ali do lado, ligou a lanterna e apontou para ele. E disse que ele se batia, ele batia no rosto dele, ele batia no braço, ele batia no peito, mas disse que não tinha nada em cima dele. Aí, de repente, o irmão dela parou, e começou a olhar para os próprios braços, para o peito, sabe, analisando assim, tipo, procurando os machucados. Ela perguntou para ele o que aconteceu, mas ele não quis falar, simplesmente voltou a dormir, e mandou que ela fizesse o mesmo. No dia seguinte, o irmão dela foi trabalhar, e ela mandou um WhatsApp para ele, perguntando se lá estava pegando fogo, dando uma zoada nele pelo que tinha acontecido na noite anterior, e contou para ele o episódio da serpente que ela viu. E ele disse para ela, que assim que ele entrou no quarto aquela noite, para dormir, ele teve a sensação de que tinha um animal lá dentro, alguma coisa, ele não sabia se era um rato, uma barata, alguma coisa assim, tinha escondido lá. Mas, como ela disse depois que ela viu uma lagartixa, ele achou que então era isso. Ele disse que nem conseguiu dormir de imediato naquela noite, pensando nesse possível animal escondido, mas aí que ela falou que acordou assustada, de madrugada, e disse que era lagartixa, ele falou, ah, então é isso mesmo, então realmente tinha um animal, mas era uma lagartixa né. Mas aí ele disse que a cobra fazia todo sentido, porque naquela hora que ele acordou desesperado, ele sentiu alguma coisa rastejando em cima dele, que o picava, e aquilo embora parecesse que fosse gelado, queimava, e ele não aguentava de dor. Então ela contou esse acontecido para a mãe, e a mãe dela desconjurou, porque já fazia muito tempo que esse tipo de coisa não acontecia na casa deles, e voltou a acontecer. Então a mãe resolveu mudar os filhos de quarto, porque a moça que nos conta esse relato, disse que há muito tempo, ela e o irmão tinham a teoria de que aquele quarto era mal assombrado. E a mãe dela colocou a bisavó dela para dormir sozinha naquele quarto, porque disse que a bisavó dela não tem medo de nada. E aí colocou o irmão dela para dormir numa cama de solteiro no quarto dele, e ela e a mãe numa cama de casal no mesmo quarto com o irmão. Ela disse que naquela noite ela dormiu muito bem, dormiu como um anjo e não viu nada, mas no dia seguinte a mãe dela contou que o irmão dela acordou novamente se batendo, e pedindo para tirar alguma coisa que estava em cima dele, como na noite anterior. Quando o irmão dela chegou do serviço, contou para ela que quando ele acordou no meio da noite, ele viu essa cobra cor de rosa, púrpura, sei lá, mas ela era muito grande, e ela tomava o teto todo do quarto, e parte dela descia pela parede, e ficava encarando a irmã dele e a mãe na cama de casal, de novo. E ela se pergunta, por que a cobra ficava observando ela, mas atacava o irmão dela, e não atacava ela? Ela diz que todas as noites antes de dormir, ela se ajoelha aos pés da cama, e faz uma oração pedindo para Deus a guardar. Guardar o dia dela do mal espiritual, e do mal do ser humano. E a noite guardar o sono dela, e colocar os seus anjos ao redor da cama dela, para que nada venha incomodá-la, e ela acredita que Deus dá essa proteção a ela. O mal pode se aproximar dela, mas não a toca. E ela dá esses conselhos para o irmão dela, agora se ele ora ou não, ela não sabe. E para terminar, ela diz que algo muito intrigante e interessante aconteceu. Há vários meses atrás, antes disso ter acontecido, ela diz que comprou um livro da Tarsila do Amaral, para estudar. E esse livro ainda estava embalado, ela nem tinha aberto o livro ainda. Aí ela se lembrou do livro, e resolveu abrir, para ler e estudar um pouco mais sobre a artista, quando ela viu uma figura que chamou muito a atenção. A pintura se chama Urutu, e mostra uma cobra enrolada em um ovo enorme. E detalhe, a cobra é da mesma cor que a cobra da aparição. Nem um tom acima, nem um tom abaixo. A cobra observa atentamente o ovo, assim como observava a moça no quarto. Ela diz que isso a intrigou muito, porque afinal ela ama arte. E isso foi aparecer para ela, justo dessa forma, em forma de arte. Curioso né? No início ela não entendeu direito o que aquilo poderia significar, mas com o tempo ela teve uma compreensão aí pessoal, ela entendeu o que pode ser aquilo. Essa imagem da cobra, porque era púrpura e brilhante e tudo mais. E um tempo depois ainda, para finalizar, algumas irmãs da igreja foram até a casa dela, fizeram lá uma oração, e isso nunca mais aconteceu. Ela não viu mais essas coisas estranhas. Mas gente que interessante, então será que o inimigo se apresentava ali, como uma cobra né? Que é a representação do mal, digamos assim. Só que era púrpura e com glitter. Hum! É porque o mal não se apresenta de forma feia e tal, sempre assim. Ele aparece belo para seduzir a pessoa. Mas o interessante é que aquilo ficava em cima dela e não a atacava, atacava o irmão. Talvez porque quisesse atacá-la, mas como era mais fácil pegar quem estava do lado, pegava o irmão. Então será que as orações dela realmente funcionavam? Minha avó sempre diz que é sempre bom rezar, orar, antes de dormir, para se proteger, por exemplo, dessas coisas. Alguém já teve a visão de uma cobra no seu quarto? Sabe o que me chamava a atenção? Na novela Velho Chico né? Tinha um lustre assim em cima daquela sala, com uma cobra de olhos vermelhos assim. Eu sempre achei aquilo muito estranho. Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Tchau!